Outubro Rosa, este é o mês de conscientização sobre o câncer de mama em todo o mundo. No Brasil, o Sistema Único de Saúde garante a oferta gratuita de mamografia. Nos seis primeiros meses deste ano, o número de exames foi 31% maior do que em 2010. O rosa está nos enfeites, roupas e perucas. A cor, símbolo da luta contra o câncer de mama, dá o tom na apresentação do grupo musical da Associação dos Amigos da Mama de Niterói. As cantoras são mulheres que enfrentaram a doença com otimismo, apesar de todo o sofrimento. Meu tratamento foi muito doloroso, porque eu passei muito mal, a ponto de não conseguir fazer todo o tratamento. Um ano depois, apareceu de novo uma recidiva no mesmo braço, no braço esquerdo. Fiz o tratamento de novo e estou aqui. Consegui vencer dez anos fazendo esse ano, que eu fui operada e venci. Estou passando para as minhas colegas que realmente o câncer é uma palavra só, não é mais sentença de morte. Enquanto a gente consegue descobrir ele precoce, a gente consegue vencer ele. Por ano, mais de 57 mil brasileiras são diagnosticadas com câncer de mama, o que corresponde a cerca de 25% dos novos casos de câncer anuais no país. Para alertar a população sobre a importância da vigilância constante ao câncer de mama, o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, promove neste outubro rosa, exposições como esta aqui, no Terminal Alvorada do BRT, aqui no Rio de Janeiro. São informações, por exemplo, sobre os números da doença no Brasil e os tratamentos gratuitos disponibilizados no SUS, o Sistema Único de Saúde. A exposição também informa sobre os sintomas mais comuns da doença, como o caroço fixo, endurecido e geralmente indolor na mama, pele avermelhada, retraída ou parecida com casca de laranja, alterações no mamilo, nódulos na região das axilas ou pescoço e saída espontânea de líquido dos mamilos. Quem passa pela exposição aprende a importância de se conhecer para ficar atento a qualquer sintoma. Para fazer o exame, né? Então, para a gente poder se prevenir. Até mesmo quem não tem tempo de ir ao médico, até em casa mesmo, fazendo aquele procedimento de levantar o braço e ir apalpando os seios. Tanto o homem tem que estar lembrando as mulheres. Isso é importante, sim, para evitar a doença. O INCA ainda destaca a mudança de hábitos como fator de prevenção ao câncer de mama. 95% aproximadamente dos casos de câncer de mama não são claramente hereditários, são casos que a gente chama de esporádicos e tem relação com múltiplos fatores. É multifatorial. Maior a idade, maior o risco de ter câncer de mama. Também questões relacionadas à vida reprodutiva da mulher. Quanto mais filhos a mulher tiver, maior a proteção em relação ao câncer de mama. Também a amamentação tem o efeito também de proteção contra o câncer de mama. A exposição também conta com uma versão digital que pode ser exibida em eventos e iniciativas de mobilização. Os interessados devem entrar em contato com o INCA pelo e-mail que aparece na sua tela. Legenda Adriana Zanotto